Elas são giras, são terríveis, são de plástico, são as Barbies! Não? Ah! As plásticas! As originais, de há 20 anos atrás. Primeiro vamos focar nas originais e depois eventualmente lá falamos das novas. Eu tenho de ser sincero e só há coisa de um mês é que eu vi este filme pela primeira vez. Eu sei, eu sei, mas oiçam. É daquelas coisas que já saiu há tanto tempo e as pessoas dizem que é incrível mas depois nós ficamos na dúvida, será que é mesmo bom ou é só a nostalgia? E por isso eu sempre tive medo de o ver e de o filme não corresponder ao hype. E agora que vai sair a versão musical que eu quero mesmo ver porque tive um amigo na produção do Mean Girls na Broadway e nunca tive a oportunidade de o ver e assim era uma forma de eu perceber o que é que ele tentado a fazer e eu pensei, bom ou mau, eu não posso ver o novo sem ver o original. E foi mesmo isso que eu fiz. Apesar do filme já ter 20 anos, aceitei a passagem do tempo. E atenção aos spoilers. E antes de mais, não se esqueçam de gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocarem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. E começamos o filme por ficar a saber o que é que levou a Katie a começar a escola. Não a primária, mas o secundário. Isto porque até este momento ela tinha feito parte daquela espécie estranha de pessoas que fazem parte do ensino doméstico. Ou pelo menos era como eram vistos há 20 anos atrás. Há coisas nas quais o filme se mantém bastante atual, mas depois há outras que são muito características da altura em que saiu. Quando recebeu a notícia de que ia sair da selva, a Katie não ficou muito satisfeita, mas há que fazer o melhor da... Bem... Esta foi por pouco. Só espero que aquele autocarro tenha mais atenção. Isto é um perigo perto de uma escola? Onde é que eu ia? Ah! A Katie chega à secundária e é engraçado pensar que ela vivia na selva e tinha um ensino a cuido de ouro e agora ela vive numa casa confortável e está a estudar na selva, literalmente. Ela conhece a Janice, que tem problemas de raiva, e o Damien, que é demasiado gay para funcionar. Ou quer que seja que isso se edifique. Eles explicam-lhe que, na cadeia alimentar na escola, quem está no topo são as plásticas, que são lideradas pela Regina George. Inicialmente, a Lindsay Lohan tinha sido escolhida para interpretar a Regina George, mas com o momento que o público baseasse a personalidade dela na da Regina, ela decidiu fazer o papel da inocente Katie. Só depois é que a Rachel McAdams foi escolhida para o papel e, segundo uma produtora, só boas raparigas é que conseguem fazer de má. E, já agora, para quem não sabe, esta foi a estreia da Amanda Seyfried no grande ecrã. Pelos vistos, também só pessoas inteligentes é que conseguem fazer de burras. No refeitório, a Katie a salva de um predador pela Regina. Com isto, a Katie é convidada não só a sentar-se com as plásticas, como também a fazer parte do grupo. O que deixa a Janice efusiva de entusiasmo, porque agora tem uma espiã em território inimigo. Regina parece... ...sweet. Regina George não é sweet! Ela é uma cãs-sucking-rodohor! Ela arruinou a minha vida! Oi! Ok. Nesse mesmo dia, a Katie conhece o Aaron Samuels e fica logo apanhadinha por ele. Só que há um problema. Ele é o ex da Regina. Ex-boyfriends são apenas afim de amigos. Eu quero dizer, isso é apenas como as regras do feminismo. Não se preocupe. Eu nunca vou dizer a Regina o que você disse. Uhum. Gretchen me disse que você gosta de Aaron Samuels. Feminista nata esta Gretchen a trair a amiga. Qualquer coisa, eu quero dizer, eu poderia falar com você se quiser. Vês, Gretchen? Isto sim é uma boa amiga. Ela é como uma garota. Ela escreve toda a sua notificação sobre a senhora Aaron Samuels. E ela fez esse t-shirt que dizia, Eu amo Aaron. E ela usa-o sob todas as suas roupas. Ok. Esqueçou o que eu disse. Como a Janice odeia a Regina? Ela era tão boa. E é aqui que a confusão começa. Katie dá início a um plano para derrubar a Regina do topo da cadeia alimentar e, no processo, acaba por se tornar naquilo que está a tentar destruir. Clássico. Apesar deste filme ter saído há duas décadas as temáticas e as personagens mantêm-se bastante atuais. Se calhar metade das piadas seriam cortadas porque hoje em dia poderiam ferir suscetibilidades mas a verdade é que funcionam. E toda esta questão de não concordarmos com algo e queremos lutar contra isso muitas vezes, se não tivermos cuidado, acabamos por nos tornar nisso mesmo. Para mim, esta é a parte do filme que se mantém mais relevante nos dias de hoje. Depois temos as personagens que durante o filme lhes vão revelando diferentes camadas da sua personalidade o que nos mantém cativados por elas. As plásticas não são assintomais como a Janice as faz parecer e a Katie, tal como muitos de nós, pode achar que é uma santinha mas, com o empurrão certo, ela cai facilmente para o lado negro. Em relação ao mundo das miúdas, não percebo nada. Nunca percebi, não é agora que ia começar a perceber. Por isso, eu não sei dizer se de facto era assim ou se ainda é porque, verdade seja dita, a ideia que eu tenho vem muito de filmes como este e nós sabemos que eles podem ser um bocadinho dramáticos demais. Por exemplo, eu não sei quanto a vocês, mas na minha escola as raparigas que poderiam ser consideradas as plásticas do sítio normalmente eram das mais inteligentes ou com melhores notas. Enquanto que nestes filmes elas são sempre representadas como não serem muito trabalhadoras ou não quererem saber da escola. Também pode ser uma coisa americana, não sei. O que eu quero dizer com isto é que, sim, o filme corresponde ao hype. O fator nostálgico pode ajudar, mas se não o tiverem acho que também não vou ficar desiludidos. Mas isto é o que eu acho. Agora, digam a vossa justiça. Para vocês, corresponde ao hype ou é só nostálgico? Acham que se mantém atual apesar da idade que têm? Partilhem a vossa opinião nos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados de quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Inicialmente, a linha de Sedona, pelo medo que o público se baseasse... Não. No refeitório, a Katie é... Salve de um predador pela Regina. O que nos mantém cativados. Mantém cativados. Só deixar pensar o avião. Partilhem a vossa comentão... Comentão. Isso, isso é bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.